Fala pessoal, estamos aqui de volta para dar início aqui a nossa casa aqui, velho, no jogo Fallout 4, velho, bem complicado, mas eu acho que aqui deu um jeito aqui, ó, botei aqui um piso de concreto, madeira, e ali eu tô botando ali um cômodo já, fechado já, e aí o que eu faço aqui, eu vou botar uma parede aqui, e colocar as escadas ali, e em cima, já vai dar para fazer já, a construção lá em cima também, deixa eu dar início aqui para ver aqui, pegar as escadas ali fora. E aí Amém. 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 É, tá dando algum bug aqui velho. Tô dizendo que o jogo é tudo bugado cara, não tem pra onde correr não. É, tá dando alguma coisa. É. Ó, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu tô em dúvida se eu faço uma casinha melhor ou deixo só isso aqui mesmo, velho. Tchau. 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 Isso aqui vai ter que ser essa de uma parede só. Acho que é isso aqui, ó. É isso mesmo. Aí eu boto mais uma parede aqui, E... e fecha. Que no caso poderia ser um escritóriozinho, né velho? Vou fazer a cozinha lá no fundo, um dos dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Problema resolvido. Tchau. 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 Não é como o jogo quer nada, é como eu quero, não pode ser assim O que é que eu faço? Amém. Amém. Saí em busca de metal aqui. Esses portes eu não sei se eu recupero ele. Não estou a fim de tirar eles não. Que ficam também um design para o jogo. Tipo arrumação, enfeite e tal. Então não estou a fim de retirá-los daí. Não estou a fim de retirá-los. Não estou a fim de retirá-los. Não estou a fim de funcionar. Amém. 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 Antes disso, eu vou ver se tem algum... algum tapete aqui, velho. Amém. 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 Amém, pessoal. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Ficou muito grande já. Valeu aí. Fui. Até o próximo vídeo.